Gente, hoje a gente tem que falar dessa série que é Big Little Liars, que eu custei muito pra ver, uma série de 2017 que como eu gostaria de ter assistido na época. Eu lembro que eu até fui ver o Mamma Mia 2 no cinema e a Meryl Streep teve que sair desse filme porque ela ia gravar a segunda temporada do Big Little Liars. Enfim, eu vou comentar aqui, eu assisti as duas temporadas, primeiro sem spoilers pra não incomodar ninguém, mas eu preciso ressaltar que tudo que tem a Nicole Kidman eu adoro, né? Então essa série, de novo, como The Undoing, que é outra série da mesma diretora, ela tá brilhando e ela é praticamente a principal da história. E tem um fato, assim, bem parecido com Undoing, que uma pessoa morre do ciclo deles. A questão é que na Undoing ele acaba já mostrando desde o começo quem morreu e a trama é pra saber quem matou ou quem que tá escondendo o quê. E nessa não, nessa mostra que alguém morreu desde o começo, mas não mostra quem e nem quem matou. Então isso se estende até o final da primeira temporada, te deixando numa aflição. Quando começou a série eu achei ela um pouco chata, achei ela muito fútil até no começo, assim, no primeiro episódio, porque era só mães levando os filhos ali no colégio e tal, sabe? Então não era uma coisa, assim, nossa, maravilhosa, porque eu já tinha assistido Undoing que eu achei fantástica, eu achei muito mais, uma série mais atmosférica, assim, mais diferente. Mas os episódios foram passando, porque eu não desisti e começou a ficar muito pesado, assim, com uma trama, assim, bem diferente do que eu tava imaginando. Então, a gente tem um super elenco, porque tem a Nicole Kidman, tem a Rizzi Wetherspoon, tem a Zoe Kravitz, que também ela tá fazendo fama agora, tem a Laura Dern, que fez o Jurassic Park, só depois de um tempo que eu reconheci ela, mas ela tá com a mesma cara. Tem também a Shailene Woodley, que ela fez alguns filmes agora e fez A Culpa das Estrelas também. Então, o plot da série é mães que levam os seus filhos no colégio e que presenciaram um assassinato e vão ficar com essa coisa, assim, sabe? Quem matou ou elas são ocupadas e tal. E essa série se passa em Monte Rei, que é muito lindo, uma cidade pequena e que essas mães são o centro, são mães ricas que acabam ali sendo o centro do negócio. Cada uma tem a sua peculiaridade, tem a sua família e vai mostrando aos poucos. O diferencial dessa série é depois que ela vai se desenvolvendo, todas as tramas, ou agora eu vou começar com os spoilers, pra quem não quiser, tchau aí. Porque a Nicole Kidman começa a sofrer agressão física e emocional pelo marido Perry, que é o Alexandre Scargaard. Ele também tá nessa série. E aquilo começa a te chocar, porque todo mundo tem uma ideia que eles são um casal 20, assim, maravilhoso, que se dão super bem, só que quem tá vendo, né, tá vendo, assim, que não é bem aquilo ali e ela posa como se fosse. Então, começa a ter vários problemas, assim, dentro das famílias e a gente vai acompanhando. O final da série foi sensacional. Eu já tava prevendo que seria o Perry que ia morrer e que ele que era o estuprador também, mas, ao mesmo tempo, a gente ficava naquela... Será? Será que é? Será que não é, né? Então, a gente vê também um drama ali que tem da Madeline entre o Nathan e a Bonnie, porque a Madeline era casada com o Nathan e aí ele casou com a Bonnie, que era bem mais nova e tiveram uma filha e ela ainda tem aquela coisa, assim, por que que ele me deixou, por que que ele foi ruim comigo. Ao mesmo tempo, ela é casada com o Eddie, que é um cara bem devotado a ela, mas um pouco, assim, família demais, talvez. E ela gosta de um jeito, assim, mais, assim, radical, que nem o Nathan era. E ela sente essa falta. E a Celeste, que é a Nicole Kidman, fica sempre naquela coisa, assim, que ela se acostumou a ter relações mais agressivas e faz horrores. Então, isso tudo, assim, foi mostrando na série a Renata também, que é a Laura Dern. Eu achei interessante o desenvolvimento dela, principalmente na segunda temporada, que aí ela mostrou que realmente ela não ia deixar o marido fazer tudo o que fez, porque ele fez horrores pra ela. Agora, falando da segunda temporada, essa já começou pegando fogo, porque começou ali com a Celeste, muito triste pelo assassinato ali do Perry, só que, ao mesmo tempo, ela se sentia aliviada, mas sentia muita falta. Ela continuou indo na terapeuta e ela não conseguia entender, porque ela vivia num relacionamento abusivo e tóxico e ela não conseguia se libertar daquilo mesmo, ele já tendo morrido, né? E a Meryl Streep chega na série pra ser a mãe do Perry. E é uma senhorinha muito horrível. Ela faz horrores. Então, isso tudo, assim, vira um pânico na vida da Celeste, porque ela tá prestes a perder os filhos dela, porque ela não tá conseguindo lidar com a situação da perda e ela não tá conseguindo, assim, lidar também com a situação sexual dela, que ela começa a sair com vários caras e que a Meryl Louise, que é a Meryl Streep, acaba entrando na justiça pra pegar os filhos dela na guarda. Então, é muito complicado. Vira uma série mais, assim... Eu acho que essa série é mais feminina. As mulheres gostam mais, assim, porque são assuntos mais femininos. Eu ouso dizer isso, assim, mas... Ao mesmo tempo, claro, homens devem gostar também. Só que, realmente, assim, foi muito tenso essas partes, assim. Foi uma segunda temporada bem tensa. E todos os casais tiveram uma evolução. A Madeline e o Ed também tiveram uma evolução, porque ela traiu ele e o Ed resolveu perdoar. A Renata também brigou com o Gordon e resolveu tomar uma posição que eu achei super interessante. A Bonnie disse pro Nathan que não amava ele. Então, é uma série, assim, que mexe contigo e eu tô esperando aí pela terceira temporada, porque eu quero muito assistir. O que eu posso ressaltar muito, assim, que a Nicole Kidman sempre surpreende, né? Ou eles sempre fazem um papel pra ela dar uma reviravolta ali, porque a Celeste tava devastada ali no tribunal. Parecia que ela ia entrar em colapso, igual no Undoom. Mas ela deu aquela volta por cima e ela era advogada. Então, ela disse, não, fica aí calada pra advogada dela, que não queria fazer nada, que eu vou tomar conta. Então, ela interroga ali a Mary Louise e aquilo fica sensacional. É uma série, assim, que te deixa, meu Deus, olha o que ela tá fazendo com a sogra dela. Então, é muito bom mesmo de assistir. E esse plot twist que dá ali é muito legal.